Olá, tudo bem? Professor Marcos Bertoletti aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, vou te mostrar um template chamado esse aqui, Purekit Creative Business. Ou seja, é um template para você utilizar para negócios, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio. Nessa aula aqui, eu venho para poder ajudar o aluno Luan, deixou um comentário no meu canal, falando Marcos, cria um vídeo, mostra um template para eu poder utilizar para um site de contadores, um site para contabilidade. Então aqui você pode usar esse template para contabilidade, para qualquer tipo de escritório. Qualquer tipo de escritório cabe nesse template, é um template moderno, bonito, ele é um template limpo, clean. Então, vou mostrar para vocês aqui, como você já sabe, os templates aí, a maioria deles são em inglês. Quando você compra, você tem acesso ao modelo, às páginas do prontinho. E você traduz todos esses textos aqui, colocando o texto do seu cliente ou o texto, seu texto, né? Se você for criar o seu site, tá bom? Então, antes de mais nada, peço que você deixe sua curtida. Deixe um comentário de sugestão de vídeo aqui embaixo, no comentário, tá? Comenta aí, Marcos, faz um vídeo mostrando um template para advogado, um template para academia, um template para pizzaria, tá? Coloca aí o que você precisa. Se tiver o meu alcance, eu gravo a aula para você, assim como eu estou gravando essa aula aqui também, para ajudar todo mundo e a dúvida do aluno, do aluno aí, Luan, tá? Não sei se o Lu é aluno dos meus cursos, mas ele é um aluno que acompanha o canal, tá bom? Então, antes de mais nada, o nome desse template você já sabe, que é o Pure Kit Creative Business, ok? Então, ele tem aqui o menu, a faixa de menu dele é fina, você pode aumentar isso aqui se você quiser, tá? Tem Home, Quem Somos, modelo 1, modelo 2, 3, Portfólio, modelo 1, modelo 2, Pages, temos Cases, Single Case, Portfólio, Preços e Serviços e uma página de contato. Tudo isso vem incluso no template quando você compra, tá? Então, vamos lá, tem um banner aqui, uma imagem muito bonita de um escritório, tem um título, uma descrição e um botão. Aqui você pode colocar o banner da empresa, o banner da foto, da fachada da empresa ou a imagem dos funcionários da empresa aí também no escritório, tá? E um botão onde a gente entra em contato aqui. Aqui embaixo a gente tem um corte bem bonitinho no banner, tá? Aqui seria para falar sobre a empresa, né? Aqui embaixo a gente tem três ícones aqui, muito bonito essa seção, tem até um efeito aqui, deixa eu atualizar a tela para ver se tem. Deixa eu ver, acho que tem um efeito de movimento nesse site que já vem também incluso quando você compra, vamos lá. Isso mesmo, olha que bonito isso, tá? Pode colocar aqui, ó, serviços, né? Consultorias, serviços, contratos e tudo mais. Ou missão, visão e valores, você, quem sabe aí. Aqui a gente tem de novo uma seção com uma coluna de imagem, uma coluna de texto. Aqui seria sobre a empresa, né? Então ali em cima você pode colocar outro conteúdo. Aqui, ó, missão, visão e valores você pode adicionar. Aqui embaixo a gente tem como se fosse postagens, né? Você pode colocar aqui os donos da empresa, os funcionários da empresa. Ou até mesmo posts falando dos serviços. Bem bonito também. Olha que legal, aqui a gente tem uns depoimentos, né? Então pode pôr depoimento de cliente aqui. Fica muito legal. Olha o corte que bonito, né? Tem toda essa borda bem elaborada aqui. A gente tem aqui também, ó, mais serviços. Você pode colocar aqui um destaque ou alguma coisa do blog, tá? Alguma coisa aí da empresa. Não tem rodapé esse site aqui, você vai precisar criar, tá? Nesse template não tem rodapé. Mas compensa muito porque é muito bonito o template. Vou te mostrar a página sobre aqui. A Bolt, tá? Ou sobre nós, nossa empresa, nossa história. Muito bonito esse corte, tá? Legal. Tem aqui o título, a imagem, a descrição. Tem aqui nossa história, nossa missão e nossa visão. Muito bonito. Aqui, clientes atendidos, né? Serviços feitos e tudo mais. Aqui também, ó, muito legal essa seção. Bonita. As cores desse site, o design desse site. É muito bonito. Então, com certeza aqui, ela tem uma call to action também. Quando você... Deixa eu entrar aqui em portfólio. Quando você tem esse template, você pode colocar o conteúdo aí da empresa. Vai ficar muito bonito fazer alguns ajustes, é claro. Pode trocar a fonte, mas eu acho muito bonito essa fonte. Essa imagem aqui, ela tá pequena. Então, ela tem que ser uma imagem maior, tá? Portfólio, galera, ó. Ah, o meu cliente, ele quer colocar as marcas que ele trabalha. Pode colocar aqui no portfólio as logomarcas. Vai ficar bem bonito também, tá? Então, esse aí é o portfólio. Cases. Vamos entrar em preços, em serviços aqui. Serviços é legal, ó. Services. Então, aqui a gente tem, ó. Serviço 1, tá? Lista aqui, ó. Tudo que eles fazem, tá? Então, tem aqui, ó. Loja virtual, desenvolvimento, fotografia, suporte. Serviços de design gráfico também. Bem legal. Aqui embaixo a gente tem depoimentos dos clientes novamente. E aqui embaixo um carrossel com as logomarcas. E aí você tem que criar um rodapé, tá? Qualquer rodapé, qualquer barra de rodapé, fica bonito aqui. Uma barra preta, só com o menu e assinatura, já fica lindo. Pois esse site aqui é bem limpo, minimalista, tá? Contato aqui também, muito bonita a página. Olha que modelo de página bonita, pessoal. Você coloca aqui em cima um formulário de contato. Só o nome, e-mail e mensagem. Fica show de bola. Aqui tem o chat, e-mail e o telefone deles. Aqui embaixo tem o mapa também. Você pode colocar o formulário do lado do mapa. Ó, aqui já tem um rodapé, tá? Então, esse rodapé você pode copiar daqui e colocar em todas as telas aí. Inclusive, foi o que eu disse. Uma faixa preta, só com o texto, as redes sociais, ó. E já fica legal, tá? Então, é isso. Esse site, esse template, né? Na verdade, é 100% com Elementor. Ele também tá nesse pack aí, né? Que eu estou vendendo. Tá aqui embaixo do vídeo o link. Se você quiser comprar o pack, você vai lá no pack. Vai baixar todos os modelos. E você vai pesquisar, vai olhar o nome por e-kit, tá? Então, eu acho que é essa a pronúncia, né? Por e-kit. E aí você vai ter esse modelo. Importar esse modelo e poder criar o seu site. O site da empresa aí pro seu cliente, tá bom? Novamente, eu gostei muito desse site. Desse template. Com certeza vai ser um template que eu vou usar para clientes também. Porque é muito, ele é simples, limpo e muito bonito. O cuidado, o tamanho, as fontes aqui, né? Do profissional que fez esse template, tá? Sensacional. Ok? Então, com esse template aqui, você pode usar para empresa de contabilidade, para escritório, tá? Qualquer tipo de escritório, co-work, clínica, qualquer tipo de escritório, qualquer tipo de empresa que presta serviços. Vai ficar legal nesse template. Tá? Um template show de bola. Lembrando que é um template responsivo também. Deixa eu mostrar aqui, para você que não sabe o que é responsivo. É um site que se adequa ao celular, ao tablet, de forma automática, tá? Então, isso é responsivo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu simulei na tela do meu computador, pessoal, um celular, tá? Ó, celular aqui, ó. Galaxy S5, por exemplo. Tá? Essa barrinha aqui só aparece no computador. O celular, ela não aparece. Olha como é que fica isso aqui. Tem um menu. Olha que bonito esse menu, tá? Tem a logomarca ao centro. Toda a estrutura funciona de forma responsiva, tá? Essa barrinha preta não tem. É da Invato, fazendo um anúncio ali, para você comprar ele, tá? Então, show de bola. Muito bonito. Tenho certeza que quando você comprar e utilizar esse template, ó. Tablet, tá vendo? Celular, tablet. Muito bonito mesmo. Então, esse template aqui eu indico, é muito bom. Muito fácil. 100% com Elementor. Então, se você quer aprender a trabalhar com Elementor, aproveita aqui também. Embaixo da videoaula tem o link do meu curso. Tá num preço absurdo. Você não tem nem ideia. É muito conteúdo por um valor, vamos dizer aí, muito baixo. Então, eu sou o único professor da área que está fazendo esse tipo de anúncio, de marketing, de proposta, que é 22 cursos por R$ 9,90. Então, na data da gravação desse vídeo aqui, ainda está na promoção. Você pode pegar sua vaga aí, ter acesso a todos os cursos, aprender a importar esse template, personalizar o template, criar um site incrível, sem programação. Zero programação, zero programação. Tá bom? Então, agora, aproveitando aqui, né, esse vídeo, eu peço que você me ajude aqui no canal, deixando sua curtida, deixando um comentário. Ah, Marcos, mas eu não sei o que comentar. Comenta aqui embaixo. Valeu. Obrigado. Aula boa. Gostei. Deixe aqui a sua opinião sobre esse template, tá? Vai ser um prazer curtir o seu comentário e responder também, tá bom? Então, para você que tem interesse em trabalhar com sites, ganhar dinheiro, tem uma oportunidade incrível. Do que eu estou falando? Dos meus cursos, onde eu te ensino, num curso, a vender sites para faturar de R$ 2.000 a R$ 7.000, e no outro curso, te ensino a criar os sites de forma simples, sem programação, tá bom? Bom, eu já tenho alunos, galera, inclusive, se você, que é esse aluno aqui, um desses alunos que eu estou falando, tiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo quanto você já ganhou nessa área de criação de sites, tá? Então, eu tenho alunos que fizeram R$ 500,00 por semana, tem alunos que fizeram R$ 1.000, tem um aluno que passou de R$ 5.000, aí, quase em um mês, e tem alunos aí que fecharam projetos grandes, tá? Então, eu estou falando que tem gente já, tem aluno, trabalhando na área, ganhando dinheiro, seguindo o método que eu ensino, tá? Então, eu trabalho na área já desde 2012, eu sei do que eu estou falando, eu te ensino as técnicas que ninguém ensina, tá? Então, o meu curso não é slide, é na tela do computador, mostrando como faz, colocando a mão na massa, fazendo vendas, tá? Esse curso de vendas, eu te mostro quanto eu vendi, eu te mostro, eu recebendo dinheiro, te mostro o meu painel com o dinheiro da semana, então, é um curso legal, vai te dar uma visão muito boa do mercado, vou te ensinar a vender do zero, mesmo que você tenha vergonha, mesmo que você nunca tenha vendido na sua vida, a estratégia é infalível, com certeza você vai vender, tá bom? Então, dentro desse curso, eu mostro todos os projetos e muito mais, ok? Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, tudo que tem dentro do curso, vendendo sites e também depois, na sequência, tudo que tem nesse curso, nesse pacote de curso de criação de sites que eu estou liberando por R$ 9,90, tá bom? Então, vamos lá, eu vou abrir uma nova aba aqui e vou te mostrar tudo. Lembrando que o link está na descrição desse vídeo, se você quer aproveitar a promoção, ter acesso a um conteúdo incrível, pagando um valor muito acessível, clica no link aqui embaixo e já compra o curso, tá? Você vai ter acesso vitalício, vai ter suporte comigo também, de segunda a sexta dentro do curso, ok? Então, deixa eu abrir uma aba aqui que eu vou mostrar para você. E eu vou mostrar para vocês o que tem no curso, tá? Então, se prepara aí para você ver o que tem no curso, porque esse curso, ele é sensacional. Primeira coisa, é um curso focado em vendas de sites, tá bom? Então, eu vou te ensinar aqui o quê? A minha estratégia de vendas, onde você vai conseguir fatorar de R$ 2.000 a R$ 7.000,00 no mês, criando sites. Então, esse aqui é o painel do curso. Você tem aqui o módulo vendendo sites, tá? Você vai assistir a videoaula, vai clicar aqui em marcar como concluída e deixar a sua avaliação na videoaula, tá? Se você tem uma dúvida, aqui embaixo você vai deixar um comentário. Notem que não tem comentários aqui nessa aula, porque a introdução é simples. A gente tem as seguintes aulas, pessoal. Tem 38 aulas atualmente. Eu vou liberar mais umas três aulinhas aqui, tá bom? De bônus para vocês. Introdução, a estratégia para vender e ter lucro. Tem os pilares do processo, que é atrair o cliente, entender, vender e entregar o serviço rápido, tá? Então, tá aqui, atrair, entender, vender e entregar o serviço. Tem aqui, ó, portfólio. Tem mais de 200 modelos aqui de sites, tá? Nessa aula aqui eu mostro. Mais de 200 modelos de sites prontos com Elementor, onde você clica, copia o link, manda para o seu cliente e vende algo pronto para ele. Então, tem alunos aqui que já fizeram mais de R$ 1.000 na semana usando essa estratégia. Temos aqui, ó, investimento mínimo para começar a vender. Atendimento estratégico ao cliente para vender mais. O que é briefing e como o briefing pode gerar mais dinheiro. Como indicar a hospedagem e ganhar uma comissão. Orçamento sob medida. Limitando a data de fechamento do projeto com o seu cliente. Formas de pagamento, a gente tem também. Como fazer o contrato, ok? Vou liberar um modelo de contrato para vocês aqui, ó. Como fazer o contrato, criando o contrato, que é essa aula que você pode baixar o arquivo, o modelo de contrato e utilizar. Aqui a gente já começa aplicando a estratégia na prática, criando a imagem do anúncio, ou se você quer trabalhar com anúncio pago ou com postagens gratuitas, você pode também. Tem aqui, ó, o que o anúncio, o anúncio que traz contatos todos os dias, tá? Através dessa estratégia. Com esse modelo de anúncio, você consegue aí ter 3, 4, 5, 10 pessoas te chamando no WhatsApp todo dia para você fechar, tá bom? Inclusive, durante o curso eu mostro o dia que eu fechei dois projetos com R$10,00 de investimento, tá? Então o lucro é muito alto aí. Vendendo sites com anúncios, tá? Que é o anúncio que eu te falei. E vendendo sites com postagens grátis, gratuitas, tá bom? Atendimento ao cliente na prática. Então, ah, Marcos, eu não sei vender, eu tenho dificuldade. Não, não precisa. Fica tranquilo. Tem nessa videoaula aqui, ó, tá? Deixa eu marcar aqui como concluída. Aqui eu mostro como você atende o cliente, como você vende para o cliente, como você entende ele, e como você já vende, já recebe, escolhe o modelo e entrega para o cliente. Então é super fácil vender seguindo essa metodologia. Outra aula aqui, ó, calculando a data de entrega do serviço. Isso aqui é importante demais. Comentários ruins no seu anúncio. Eu te ensino ali também a responder essa galera aí que não entende nada de marketing, né? Erros que você deve evitar. Aqui, galera, muita gente, muita gente comete esses erros e eu estou revelando os erros que você não pode cometer, tá? Então essa aula aqui é muito legal. Meus resultados de uma semana. Pessoal, eu fiz aqui, se eu não me engano, acho que foi R$3.080 na semana de vendas e R$2.600, uma coisa assim de lucro. Está aqui, ó, R$2.690 de lucro em uma semana. Fechei, acho que de nove, de oito a dez projetos, uma coisa assim. E ficou também aqui, ó, nessa aula eu mostro, né? Ficou seis projetos em aberto que eu fechei na próxima semana. Então, nesse mês que eu gravei aqui o curso, eu fiz mais de R$5.000 em duas semanas, tá? Como você sabe, eu sou, eu trabalho na área, sou professor também, dou mentorias, então eu não foco 100% em venda de projetos aqui, né? Se eu focasse 100% como eu te ensinei nessa aula, eu faria aqui uns R$3.000 na semana, tá? Então, não tinha mais agenda para fechar projetos e eu parei em uma semana, te ensinei a estratégia, faturei R$2.600 na semana, trabalhando com um projeto simples, te mostro tudo aqui dentro do curso também. Tá? Vou mostrar os projetos que eu fiz, os projetos entregues, a conversa com o cliente, tudo, o passo a passo completo, tá? Nesse curso aí. Aproveita que esse curso é na promoção, depois não adianta mandar mensagem, nossa, Marcos, o curso está muito caro, agora o curso está muito barato, é a hora de você pegar a sua vaga, tá? Vamos lá, criando uma conta no Mercado Pago ou qualquer ferramenta que você utiliza para receber online, criando o link de pagamento do serviço, aqui eu tenho, ó, fechei um ajuste no site e adicionei um blog, eu mostro o valor, eu mostro tudo como eu fiz, como eu vendi, aqui eu vendi uma configuração de LGPD no site, tá? Ou seja, fiz a configuração para o cliente, fechei, já recebi, serviço rápido e simples, fechei um site por R$400,00 aqui, tá? Nossa, Marcos, mas R$400,00 no site não é muito barato? Aí você se engana, você tem que ver a estratégia, aplicar a estratégia do início ao final, você vai ganhar muito mais dinheiro vendendo um site por R$400,00, R$500,00, R$600,00, do que um site por R$1.000, R$2.000, por quê? Você vai vender num volume muito grande e vai vender algo pronto, então a estratégia dentro desse curso, ela é sensacional, tem alunos aí fazendo R$1.000,00 por semana, seguindo esse curso aqui, então tá aqui, fechei um site por R$400,00, um site para loja de informática, um portal de notícias, um site para advogado, um site para mecânica, uma página de vendas, uma página de captura, tá? Foi esses os projetos que eu fechei, então atualmente a gente tem 38 aulas aqui, eu vou publicar mais algumas aulinhas aqui com uns bônus para você, tá bom? Que vai ser surpresa, então se você tem interesse em aprender a vender sites, pega esse curso aqui, agora eu vou te mostrar o outro curso que eu tenho, tá? Que esse curso aqui é fenomenal, um dos melhores cursos de criação de site do mercado, então vamos lá, deixa eu entrar aqui, esse aqui ó, tem 400 alunos, tá? Que é o curso que eu liberei na promoção, que tá na promoção na verdade, né? Então eu vou deixar mil vagas na promoção, você já viu ali no meu painel que 430, eu acho, né? 400 vagas aí já foram preenchidas, tem mais um pouquinho ainda. Vamos lá, então tá aqui ó, 310 aulas galera, é muita aula, 149 aqui ó, comentários de pessoas chegando no curso, recentemente. Então vamos lá, deixa eu mostrar por cima aqui pra vocês, por quê? Porque o conteúdo é incrível, primeira coisa que tem que saber, acesso vitalício, então compra o curso, acessa hoje, amanhã, depois, mês que vem, quando você quiser, quando você tiver tempo, tá bom? Muitos alunos estão fazendo isso, Marcos, eu vou ter tempo nas minhas férias do meu emprego, lá em fevereiro, lá em dezembro, lá em maio, então você pode acessar, estudar, aprender quando você quiser, tá bom? Então tá aqui ó, hospedagem HostGator, site empresarial, olha que legal, site pra pet shop, criação de logomarca, liberei recentemente esse cursinho aqui, landing page com Elementor, tá? Tem muitas aulas aqui, site institucional, site on page, cartão virtual, loja virtual, site com blog, página de vendas para cursos, página de vendas para ebook, tradução de sites, anúncios no Facebook e Instagram, que é um curso que eu vou renovar também, SEO, tá? SEO tá sensacional esse curso, o módulo de formulários, personalizando cores, landing page, página de captura, portal de notícias, assinatura de e-mail, tem aqui os bônus e o grupo VIP do Telegram, e o grupo do Facebook também, tá bom? Então vai ser dessa forma aí, que você vai aprender, ter acesso ao material que você precisa, pra criar definitivamente, sites e projetos aí, de um dos mais variados tipos, tá bom? Então esse curso aqui, ele é completo, você tem aqui, 310 aulas, divididas aí, acho que se não me engano, 22 cursos atualmente, tá? Então é isso, você quer aprender, tem interesse em aprender, quer pegar um passo a passo, simples e objetivo, esse é o curso que você tem que entrar. Ah, Marcos, só que é o preço desse curso, não vou revelar o preço aqui, porque o preço tá absurdo, tá? Você vai entrar no link aqui embaixo, vai clicar, e você vai ver o preço, tá? Quando você olhar o preço, você vai falar, Marcos, sério? É esse o valor que você tá liberando? É esse o investimento? Só isso? Porque é muito barato, tá? Cabe no seu bolso, cabe no bolso de qualquer pessoa, sem comprometer a renda da sua família, a sua renda aí, tá bom? Então eu tô fazendo isso aqui, de coração pra você, lembrando que tem mais 600 vagas, só nessa promoção maluca aí, que eu tô fazendo, tá bom? Clica no botão aqui embaixo, vai na página de vendas, vê os detalhes, se você quiser, tá? Você compra, se você achar que não é o momento, não compra, fechou? Então, se você quer material gratuito, entra no meu canal do YouTube, que lá eu tenho também, muita coisa, muita mesmo, tá bom? Então eu acho que é isso galera, né? Apresentei pra você, todos os cursos que eu tenho, pra você que não me conhece ainda, eu me chamo Marcos Bertoletti, trabalho desde 2012, com criação de sites com Elementor, marketing digital em geral, já tenho mais de 30 cursos publicados, na plataforma Hotmart, tem um canal no YouTube, que eu criei recentemente, pra ajudar você também, ok? Então, deixa curtido nesse vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, se você quer fazer parte, do meu grupo seleto de alunos, clica no link aqui embaixo, pega sua vaga e aprenda de verdade, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pra você que chegou até aqui, eu vou ficando por aqui, vai aparecer, vários vídeos aqui no final, relacionados, se você tiver interesse em mais conteúdos, clica no vídeo, e a gente se vê em outras aulas aqui do canal, e a gente se vê também, dentro do curso, forte abraço, e tchau, tchau, fui!